Oi e aí galera do canal beleza eu tô aqui hoje com o telefone aqui o Galaxy A10s eu vou ensinar vocês como dar o ar de reset nele se ele tiver com algum problema né e precisar fazer o ar de reset ensinar para vocês é simples e fácil aqui ó o telefone desligado vocês vai ter que apertar o botão power de ligar mais o botão ao mesmo tempo mais o botão dele o botão de ligar e o botão de volume mais né perto de uma vez só e segura apertei os dois aí aparece o logo da Samsung pronto mas não solto não e pronto pressão de ordem aí vamos agora tem com o botão aqui o volume imenso de abaixar né desce até aqui ó wipe data factory reset apertando o botão para baixo né e para confirmar aperte uma vez no botão de ligar aqui no power e sem querer eu vou ter que desce até o ip data factory reset a espisa pronto aperto aqui se eu voltar aqui no e vamos descer até o ip data factory reset clica uma vez no botão power aqui de ligar toquezinho aí vai passar cancelar o reino só para configurações originais dessa aqui vamos para baixo e confirma mais uma vez no botão power de ligar aqui ó toquezinho aqui é para essas letrinhas e aí para fazer um a instalação mais completa aqui nós dessa até o ip data na fazer aqui até o ip cachê partição se eu focar aqui ó vai pegar e partição confirmar aqui no no power de ligar um um toquezinho desce para baixo e no yes aqui e clica de novo aqui ó no de ligar o power e pronto agora é só nesse primeiro aqui ó reputando sistema não dá um toquezinho aqui ele vai reiniciar só vai restaurar seu telefone e dá o ar de reset pronto simples e fácil aí ó é só esperar aqui reiniciar e só sucesso telefone restaurado com sucesso pessoal vídeo hoje é esse tamo junto aí agora só reiniciar vai aparecer logo do como se ele fosse de fábrica né tamo junto aí se ajudei vocês curta o vídeo se inscreva no canal aí valeu e pronto galera aqui ó tá iniciando eu vou mostrar pra vocês aqui até a tela aqui como ele tá restaurado aqui né o ar de reset como ele fosse de fábrica aí só esperar iniciar o android aqui pronto o telefone tá zeradinho zero zero e lembrando a vocês aqui que remova a conta google né ou alguma senha eu recomendo né antes de fazer esse processo aqui galera valeu tamo junto aí se gostou do vídeo curta se inscreva no canal só eu ajudei vocês valeu tamo junto é nóis até o próximo vídeo tchau